JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Gismar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, na aula passada nós fizemos esse cartão de visita, ele é um cartão frente e véspera, quem não assistiu as aulas vai no link na descrição do vídeo e assista essas aulas lá, tá? Mas eu prometi para vocês e alguns usuários já estão cobrando e com razão para me mostrar como fazer o logo, né? Que é essa parte aqui do JM. Então vamos criar esse logo aqui nessa aula. Vou selecionar aqui, vou desagrupar e vou copiar esse logo daqui. Botão direito, vou copiar, tá? Em seguida vou criar um novo documento. Vou deixar as configurações tamanho A4, vou colocar no modo paisagem aqui. Modo de cor CMYK, resolução 300 dpi. Vou clicar em OK para criar meu projeto. Em seguida. Em seguida vou dar um CTRL V, botão direito do mouse, colar. Vamos aumentar ele aqui. Vamos posicionar ele aqui ao lado somente para servir de referência, né? Para a gente saber como é que foi feito. Lembrando que esse logo você pode fazer à vontade. Porque foi eu mesmo que criei, não copiei de ninguém. E também não pertence a nenhum cliente meu. Criei apenas para ilustração da aula onde nós criamos o cartão, tá bom? Então tá. Primeira coisa, você vai pegar a ferramenta Elipse. Vai criar um Elipse. Essa aula faz parte do curso de CorelDRAW 2018, pessoal. Mas você pode estar acompanhando aí nas versões anteriores também. Você pode utilizar aí o CorelDRAW na versão X6. Opa, perdão. X7, X8, 2017 e 2018, tá bom? Pronto. Uma vez que eu crio aqui o retângulo, vou ajudar uma chatadinha mais nele aqui. Vou pegar a ferramenta Texto. Vou clicar. Vamos digitar o texto. Vamos digitar no caso JM. Vou aumentar o tamanho dele aqui. Em seguida, eu vou escolher aqui a fonte. Vou colocar a fonte Bebas. Você pode colocar uma fonte aí de sua preferência. Vou colocar Bebas New, que é essa fonte aqui. Ela vai ficar assim. Só que essa fonte, ela é um pouco como se fosse comprimida, né? Só que eu quero ela assim, mais larga, tá? Para fazer o efeito que eu quero. Eu sei que muita gente não gosta de fazer isso, eu também não. Mas para a criação do nosso logo, nós precisamos que ela seja esse formato aqui. Bom, agora nós vamos aumentar, ó, até cobrir aqui, ó, o texto para que a gente apare as partes que nós desejamos aparar aqui. Vou colocar aqui. Ok. Pronto. Seleciono os dois objetos aqui. Pressiono a letra C e a letra E, para ele ficar centralizado. Então, ele já está centralizado. Letra C e letra E simultaneamente. Pronto. Ok? Vou selecionar esse objeto aqui e vou pintar com gradiente. Antes disso, eu vou vir aqui em janela. Vou em área de trabalho. Vou colocar aqui inspiração na versão X6. Em seguida, eu vou na caixa de ferramenta. Vou colocar editar preenchimento, que é aqui. Ok? Vou aumentar para cá, ó. Vou puxar, clicar aqui na opção de preenchimento. Vou clicar na setinha. Eu vou colocar em preenchimentos do usuário. Vou colocar aqui. A pasta GRA Jesus Mark. Essa pasta aqui, ó. É aqui que estão os gradientes que eu forneci para vocês. Então, lembrando que esses gradientes eu já fiz uma videoaula. Já disponibilizei esse gradiente para vocês. Quem não assistiu, não baixou ainda, é só acessar o vídeo lá no canal. Ver como você está baixando os gradientes. Também eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para você assistir o vídeo anterior, tá? Escolha qualquer gradiente prateado, o metal que você tiver aqui. No caso, eu vou escolher esse aqui, tá? Esse fuse, o metal, o fio. Ok? Dá um ok para confirmar. Pronto. Apliquei esse preenchimento. Em seguida, a gente pega a ferramenta de seleção. Seleciona os dois objetos assim, ó. Ok? Vai aqui nessa opção simplificar. Isso vai aparar o nosso texto, tá? O objeto vai ficar cortado. Aqui. Agora, você seleciona ele. Vem aqui na ferramenta aqui. Pega a extrusão 3D. Vai puxar para baixo, para criar um preenchimento. Aqui eu vou colocar quatro, para a minha extrusão. Vou alinhar certinho. Aqui eu vou colocar apenas quatro extrusões, tá? Confirmou? Apenas quatro. Aqui eu vou vir nessa opção. E... Opção de cor. Pronto. Aí eu coloco o preto. Bacana. Vai ficar assim. Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse. Tá? Aí vamos desagrupar isso aqui. Seleciono. Separar a extrusão de grupo. A extrusão e o texto, ó. Estão separados, tá bom? Agora você vai pegar esse objeto aqui, ó. Que você separou da extrusão. Que é esse objeto de cima. Você vai novamente em extrusão. Vai aplicar uma segunda extrusão a ele. Seguindo as mesmas referências. Puxou para cá. Para baixo. Bem alinhado, bem reto. Vai colocar quatro. Aqui também de novo. Ok. Dá um enter para confirmar essa extrusão de quatro milímetros. Só que agora você vai voltar aqui. E você vai... A opção é usar chanfradura. Tá? Nessa opção usar chanfradura, nós vamos aumentar aqui. Até nós adquirirmos a chanfradura que nós precisamos. Tá? Aqui. Ok. Bacana. E aqui você pode estar mexendo aqui. Aqui eu vou deixar o ângulo quarenta e cinco. Mas você vai testar as configurações do seu projeto, tá? Então aqui o meu já está bom. Vou deixar em... Aquilo ali já passou. Então tem que diminuir. E vou mostrar apenas chanfradura. Pronto. Aí ela vai diminuir. Ela vai eliminar a extrusão. Mostrar apenas chanfradura. Pronto. Está feito o nosso projeto aqui. Tá? Só que aí para melhorar. Vou pegar a ferramenta Zoom. Ó. Então eu testei isso aqui, tá? Para melhorar esse visual aqui, o que a gente faz? A gente separa tudo agora. A extrusão. Aqui tem uma extrusão, tá? Separo. Tá? Botão direito. Separar grupo de chanfradura. Vejo que está separado. Tem dois objetos aqui, tá? Vou trabalhar só esse objeto de cima. Botão direito. Vou desagrupar agora tudo. Desagrupar tudo, tá? Aí eu terei os objetos individualmente separados. E agora eu poderia estar trabalhando eles. Está vendo essas bordas? Vou pressionar a letra G. G de pato, de gato. Que é a mesma ferramenta que está aqui, a letra G. E você vai agora mudando as posições para intensificar esse brilho que aparece aqui em cima. Está vendo? Ó. Pode comprimir ele mais. Pode até, para mudar o brilho, você pode até mudar as cores se você quiser. Por exemplo, eu pego aqui e coloco um tom mais escuro aqui da paleta. Ó. Colocar esse mais de cima. Aí você vai, ó. Tá? Se quiser mais escuro ainda, você pega essa cor aqui e edita ela aqui, ó. Pronto. Vendo que ela fica? Aí você vai fazendo. Para dar destaque lá. Aqui, eu deixo cinza. Eu quero um branco aqui. Eu posso clicar aqui, ó. Um branco. Coloca aqui, ó. Aí você vai criando alguns tons, ó. Está vendo? Eu vou puxando as cores da paleta. Jogando aqui. Precisa editar alguma. Eu clico aqui dentro. Edito. Está vendo? Ó. E a gente vai criando aqui uma borda, né? Bem destaque. Vou colocar um mais escuro aqui. Clica aqui, ó. Né? Fazer uma borda bem legal, tá? E assim você faz isso em todos os objetos. Pronto. Aí eu vou criar isso aqui só uma única vez. Não precisa estar criando isso aqui por diversas vezes. Tá? Pronto. Vou colocar um mais escuro aqui. Ó. Pronto. Criei essa borda uma vez só. Esse preenchimento de gradiente vai ficar salvo aqui. Eu pego ele daqui e jogo aqui nas outras bordas. Vai criar para fazer, ó. Está vendo? E dá os destaques, ó. Ali já tem. Agora seleciono. Aqui agora pressiono a letra G, que aqui ficou muito comprimido. Eu jogo para cá. Né? Como eu já editei esse aqui, daqui eu já puxo ele para o outro aqui também. Né? A gente vai... Isso é jogar em todas as bordas aí, fazendo desse jeito e finalizar a sua obra. Eu vou jogar aqui em cima. Está vendo em tudo. Aí você vai editando conforme a necessidade, tá? Você vai vendo, vai editando lá. Enquanto com a necessidade do seu projeto. Vem onde ainda falta, falta colocar aqui embaixo. Está vendo? Aqui. Olha só. Terminou. Pronto. Então o logo JM está pronto aqui, pessoal. Muito bacana. Está vendo? E aí vai depender aí do seu capricho, tá? Pronto. Terminei aqui. Eu vou selecionar. Botão direito. Vou agrupar o logo. Tá? Agora eu posso aqui... Eu vejo aqui que é um logo bem metálico, né? Show. Eu posso aqui agora, simplesmente, pegar a ferramenta retângulo aqui. Polígono, perdão, de quatro lados, ó. Um, dois, três, quatro lados. Desenhar um polígono aqui na área cinza aqui. Ok? Vou puxar ele assim, ó. Deixar ele bem chatinho. Vou pintar de branco. Vou remover o contorno. Ok? É, vou... Estar diminuindo ele. Vou comprimir ele bem aqui. Deixar bem estreito mesmo. Ok? Agora eu vou duplicar esse polígono. Para isso eu aperto o CTRL D. Ó, tem uma cópia. Tá? Essa cópia, eu vou... Dar um clique aqui para aparecer a alça de rotação. Esse eixo. Está vendo? Eu pego ele aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Pronto. Em cima do outro. Vou dar um clique. Vamos rotacionar aqui, ó. Colocar ele noventa aqui. Noventa, tá? Quarenta e cinco, não. Noventa. Então, enter. Para ficar certinho, tá? Olha lá. Ok? Vou diminuir o tamanho dele. Ok? Eu tenho aqui essa estrelinha aqui. Pega aqui. Pronto. Vou duplicar essa estrelinha. Seleciono aqui. Agrupar, ó. Não, agrupar. É, agrupar. Ok? Vou pressionar o sinal de mais em meu teclado. Ele vai tirar uma cópia. E agora essa cópia selecionada eu vou digitar quarenta e cinco. Dar um enter. Pronto. Vai ficar assim. Vou pegar essa cópia. Eu pressiono a tecla Shift. Vou diminuir para o centro. Passa aqui. Vai criar uma estrelinha aqui. Pronto. Pega a ferramenta Elipse. Deixa eu agrupar a primeira estrelinha aqui. Ctrl G. Pega a ferramenta Elipse. Passa um Elipse aqui no centro. Pintar de branco. Esse Elipse. Remover o contorno. Vou colocar bem no centro. Vou pegar a ferramenta de transparência. Essa opção é transparência de fonte. Coloca transparência fonte elíptica. E aqui eu vou esticar um pouquinho para criar essa iluminação no centro. E aqui eu puxo para cá. Para conseguir esse efeito aqui eu faço o seguinte. Aqui no centro eu clico. Aqui eu coloco para zero. E aqui eu clico aqui e coloco para 100. A gente consegue aqui. Vou colocar aqui. 80 mais ou menos. Está vendo? 80. E aqui você vai distinguir o tanto que você quer do desfoque dela. Olha. Tem lá. Em seguida eu vou duplicar essa Elipse. Apertando Ctrl D. Vou tirar uma cópia. Vou jogar no centro. Vou diminuir o seu tamanho. Bacana. Mais uma cópia. Mais um Ctrl D. Está vendo? Ela já vai automaticamente diminuindo. Temos a nossa iluminação. Seleciono. Então direito a agrupar tudo. Diminui o tamanho dela para fazer as estrelinhas. Você tem uma estrelinha criada no código. E essa estrelinha vamos posicionar aqui para dar um reflexo aqui em alguma parte do nosso logo. Pronto. Coloquei aqui. Do menos aqui. Olha lá. Tá? Agora eu pego aqui a ferramenta de transparência. E a gente vai aplicar aqui uma iluminação. Vamos colocar luz forte. Está vendo? E você pode estar colocando ela em alguns locais aqui. Só para dar um brilho na sua arte. Não exagere. É só alguns lugares aqui. Ok. Agora eu seleciono o botão direito para agrupar. Pronto. Nosso logo, pessoal. Já está pronto. Aqui agora você pode utilizar qualquer fundo para estar colocando ele. Tá? Deixa eu dar dois cliques na ferramenta retângulo. Deixa eu ver aqui um fundo aqui para ele destacar. Está vendo esse fundo aqui? Vou colocar um fundo preto. Está vendo? Posso colocar um fundo azul. Ó. Então não interessa. Qualquer fundo que você fizer. Ele vai dar certo aí. Tá bom? Tá? Então tá. Eu sou o logo. Deixa eu só fazer aqui um gradientzinho aqui. Só para poder não ficar aqui. Fazer um gradiente aqui. Criar um logo aqui. Aqui. Pronto. Vamos deletar o outro logo aqui. Vamos pressionar F4. Vamos visualizar em tela cheia o nosso logo. E é isso aí, pessoal. Está criado então o nosso logo. Tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê aí o seu like aí. E se você tem uma sugestão para uma próxima videoaula, pode deixar aí na descrição desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aí agora. Ativa o sininho e receber notificações para você ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Tá ok? Então é isso aí. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau.